Então, meus queridos amigos, essas técnicas, minha paz vale ouro, o resto é lixo, tem de ser meditada, refletida constantemente. Você não pode negociar o que é inegociável. Você tem de duvidar, criticar e determinar. Você tem de fazer higiene mental. E, além disso, você tem também de fazer a mesa redonda do eu, de vez em quando conversar com seus fantasmas mentais. O que te perturba? Se você tem glossofobia, falando em público, ou alodoxofobia, medo dos haters, medo da opinião crítica, e daí sempre vai haver pessoas que vão te perturbar, a não ser que você queira mudar de planeta. Conviva com um ser humano e você vai ter perturbações, dificuldades. Conviva com milhares de animais, você talvez nunca vai ter uma decepção. Mas faz parte do show. O teatro da existência é de uma complexidade sem precedente. A dignidade de um ser humano está em você respeitar quando eles não pensam, não pensam, não agem ou não correspondem às suas expectativas. E se você mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, se você abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, se você entender essa tese também, poderiam repetir? Ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Parabéns, Fábio, você apiorou. Nós pioramos. Por quê? Quando você pressiona, critica, quando você mostra a falha, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registra em frações de segundo a sua atitude. E isso reforça aquilo que você mais detesta. Por isso, temos que mudar a era. Nós temos que aprender a elogiar, valorizar quem erra, exaltar quem erra antes de apontar o erro. Se os pais do mundo todo fizessem isso, evitaríamos muitos suicídios e muitos transtornos emocionais. Se os professores em sala de aula fossem minimamente preparados da pré-escola à pós-graduação, o aluno causou um tumulto no ambiente e ele exalta o aluno, chama ele pelo nome, diz que eu tenho orgulho de ter você na minha sala de aula. Agora, pense no seu comportamento. Depois que ele exalta quem erra, ele faz uma pergunta para levar a interiorização naquele momento, ele treina o eu do aluno a não ser invadido pelo professor, pela sua atitude, ainda que crítica e correta, mas indelicada e cruel. Por isso que o inferno emocional está cheio de pessoas bem-intencionadas, bem-intencionadas para educar filhos, bem-intencionadas para amar sua esposa e seu marido, mas as nossas atitudes acabam se tornando cruéis, porque não entendemos o funcionamento da mente, não entendemos ter um biógrafo registrando de maneira rápida e intensa as nossas reações. Quem é que me promete aqui dos meus queridos alunos de bebedouro que de hoje em diante vai abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, de hoje em diante vai mudar a era do apontamento de falhas para a celebração dos acertos, de hoje em diante vai duvidar de tudo aquilo que o controla, criticar cada ideia é perturbadora. Quem me promete que de hoje em diante vai abraçar mais e julgar menos, levante as mãos. Eu não confio em vocês. Responderam muito rápido. Não vai funcionar. No calor da segunda-feira vocês vão perceber que nós somos mais indelicados do que imaginamos. Mas quem me promete que vai treinar todos os dias mesmo quando falhar, errar, ou claudicar, levante as mãos, treinar, treinar e treinar. Algumas mulheres me dizem, doutor Cury, casei com um homem muito complicado, muito difícil, muito lento. Minha filha, se você escolheu um homem muito complicado, difícil e lento para conviver, você não deve ser tão fácil. Esse homem vai ficar pior ainda se você usar antitécnica de gestão da emoção. Toda vez que ele ficou mais rápido, você vai falar, querido, como é que você é um avião? Toda vez que ele for mais generoso, altruísta, fala, querido, eu estou surpreso de todas as coisas que eu conquisei na vida, você é a melhor delas. Se você surpreender os outros, você vai se tornar admirável. Uma pessoa admirável não é uma pessoa comum, tem respostas comuns, previsíveis, que o outro ou a outra já espera. Uma pessoa admirável dá respostas, tem atitudes previsíveis e inesperadas. Aí você vai dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, eu sinceramente espero que vocês se tornem grandes gestores da sua emoção. E se treinar, gerí-la, não tenha medo de falhar. Por que vão falhar? E se falhar, e se falharem, não tenham medo de chorar. E se chorarem, por favor, por favor, repense suas vidas, mas não desistam. Deem sempre uma nova chance para si e para quem vocês amam. Saibam que os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva no mesmo ambiente e com ela a oportunidade de cultivar. E nunca se esqueçam que jamais deveriam desistir dos seus sonhos e das pessoas que estão ao seu redor. Pois, apesar dos seus defeitos, tenham certeza absoluta, você não é mais um número na multidão, mais um número de cartão de crédito. você é um ser único, irrepetível e insubstituível. E eu fico muito feliz de ser o seu professor nesta noite. Muito obrigado por existirem. muito obrigado. Obrigado.